Essa é mais uma paródia do Oxi, que viagem! Se você ama as nossas paródias, já vai deixando o like! Mano, vou te falar, você é um gordo Eu vi sua mulher ali dentro de um carro Vou conferir porque ela disse que é só minha Ela é santinha Tu viu maldade onde não tinha Broder, quanto mais se atrasa Sua mina tá te dando é caralha Sai daí, vou conferir Sou porra cheiro, não tenho nada a ver com isso Amorzinho, confia em mim Foi só uma ajudinha, eu não tava te traindo Vem aqui, confio sim Seu amigo é fofoqueiro e tá inventando isso Ele sim, deu em cima de mim Tava me chamando pra te dar um pedido Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Corno E aproveita e se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E siga o Oxi que viagem no Instagram Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau